Oi, oi, amores, tudo bem? Sou a professora Bruna Vilas Boas e vou dar aqui as últimas dicas em relação à interpretação de texto. Primeiro que vocês têm que saber o que é, quais são os pressupostos da interpretação de texto, juntamente com o que é implícito ou não, enfim, eu vou explicar para vocês. Se eu coloco bem assim, por exemplo, gente, Patrícia parou de tomar refrigerante. Essa informação é explícita, correto? Nós sabemos que ela parou de tomar refrigerante. Agora, a informação que poderia ser implícita seria essa. Patrícia tomava refrigerante antes. Nós não sabemos, mas pode ser algo implícito. Dessa forma, sim, a gente pode modificar. Prestem atenção. Felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante. A forma explícita, que é legal, bacana, ela parou de tomar refrigerante. Mas essa palavra, felizmente, tem algo implícito, que provavelmente ela era viciada em refrigerante e, graças a Deus, ela parou de tomar refrigerante. Deu para entender o que seria algo implícito? Nesse caso aí, a gente faz uma inferência, certo? A gente faz uma dedução. Cuidado. Eles usam muito a palavra inferência. Agora, a gente pode colocar aqui pressupostos. O que é pressupostos, certo? Tem que ter muito cuidado quando cai essa pergunta. Ah, parte-se do pressuposto que X, Y, Z. Quando algo é pressuposto, certo? É quando há uma informação que é considerada dependente de outra para fazer sentido. Por exemplo, quando Patrícia voltará para casa, um exemplo aí, certo? Ele só faz sentido se a gente souber o que está rolando antes, o que está acontecendo antes. No caso aí, a gente precisa saber. Tá, Patrícia voltará para casa. Então, a gente sabe que, de repente, ela saiu ou não, né? Ou está próxima de casa. Depende do que ela está falando ali. Então, nesse caso aí, Patrícia ainda não voltou para casa. Mas essa palavra ainda também modifica muito, indica que a volta de Patrícia para casa é dada ainda como certa para o falante, certo? Então, muitas palavrinhas ali. Tem que ter muito cuidado. Se eu coloco quando Patrícia voltará para casa, é de uma forma. Mas quando eu falo Patrícia ainda não voltou para casa. Então, cuidado que são palavrinhas ali que podem realmente interferir aí na interpretação de texto. Subentendidos, certo? Ele é, na verdade, é da responsabilidade do receptor. O que acontece? É o que você interpreta. Se eu falei uma coisa e você interpretou outra, é de responsabilidade sua. Certo? Por exemplo, eu não vou para casa hoje. Eu não vou à casa hoje. Tá, beleza. Nesse caso aí, você entende do jeito que quiser. Ah, a Bruna não vai voltar para casa porque tem outros serviços a cumprir, outras situações a fazer, né? Entre outros aí. Ou não quer voltar mais para casa. Depende do que você entende aí. Ok? Então, essa é a dica final de interpretação de texto. E a gente vai passar para a próxima, que é transitividade verbal. Aguardo vocês aí, a curtida de vocês, certo? Compartilhe com a galera, o que vocês puderem fazer. Todos os vídeos são gravados e os áudios também com muito carinho.